No pé de Guilherme Garré, bate Garré, ela desvia, escanteio pro Botafogo Não, o árbitro pegou uma falta, ela desviou no braço do zagueiro do operário Penalte, o árbitro marcou penalidade máxima para o Botafogo Marcada pelo bandeira, o auxiliar E o Jamie vem na bola, bateu, gol Do Botafogo Jamie, camisa 9, de pênalti, abre o placar para o Botafogo aqui em Ponta Grossa Jogada ensaiada, bola no fundo, Lucas Patinho bateu Gol Lucas Batatinho Gol Do Operando